E ae DJ Prozinho, manda pra elas danar As mina pira quando os mano bota fita As mina pira quando os mano bota fita Enquanto uma tá mamando, a outra quer sentar por cima Enquanto uma tá mamando, a outra quer sentar por cima As mina pira quando os mano bota fita Enquanto uma tá mamando, a outra quer sentar por cima Enquanto uma tá mamando, a outra quer sentar por cima Enquanto uma tá mamando, a outra quer sentar por cima Enquanto uma tá mamando, a outra quer sentar por cima Enquanto uma tá mamando, a outra quer sentar por cima Enquanto uma tá mamando, a outra quer sentar por cima Enquanto uma tá mamando, a outra quer sentar por cima